A CIDADE NO BRASIL Como isso aconteceu? Começou com algo... Tão pequeno... Até onde você vai? Peguem ele! Ué! É sério que você vai pra guerra! O mundo pede um vento. Ainda vai me deter? Perdedor. É o oposto da última vez. Eu não sei de nada o que acontece lá fora. Eu sou a guia pra esse jogo. Tal vínculo destruído tão facilmente... Será tão bonito de se ver. Você acha que você vai conseguir o que você quer fazendo isso? Ninguém aqui pode deter isso. E zero deve oferecer o reinado de poder... Que o Lorde Pain tanto nos como. Ah, não fala besteira! A Quinta Grande Guerra Ninja é apenas uma questão de tempo. Eu não vou deixar que vocês façam isso. Para trazer dor ao mundo. Tchau! E aí Tchau, tchau!